E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, pessoal, tô trazendo uma notícia muito boa aqui pra vocês Já lançou, cara, o Gangstar New Orleans, cara Mano, eu tô muito ansioso pra poder jogar esse jogo, só que acontece, vou mostrar pra vocês Primeiro, o jogo não é compatível com o meu dispositivo Segundo, eu não ia conseguir baixar de qualquer jeito, cara, porque eu tô tendo um problema muito sério pra poder baixar os jogos da Gameloft Mas eu vou tá deixando aqui na descrição o link aqui desse jogo, cara, se o jogo funcionar no celular de vocês, cara, parabéns, mano Você vai poder jogar, vai poder conferir o jogo E eu vou ter que dar meu jeito, mano, pra poder baixar, vou ter que arrumar outro celular, outra conta, pra poder tá baixando esse jogo Então pessoal, deixa o like se você gostou dessa notícia, cara, eu tava muito ansioso pra jogar esse jogo Mas enfim, mano, eu vou dar meu jeito aqui pra poder baixar Então deixa o seu gostei, se inscreva no canal E até o próximo vídeo